O que eu acho que a gente não falou exatamente, você pode explicar mais ou menos o que é o TDAH para a galera que está ouvindo, que está assistindo, que de repente não saiba? Boa, Camila. Então, é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Tá. Normalmente, agora, por conta da pandemia, está meio hypado isso. Um monte de gente está falando, poxa, meu, bati minha calça com o passaporte deito, eu estou com TDAH, essas coisas. Tem um pouco de estar todo mundo mesmo com déficit de atenção, porque é muita informação. Mas tem um quadro neurológico, que é uma parte do seu cérebro frontal, que ela não trabalha, ela não se desenvolve como o cérebro de uma pessoa neurotípica, né? Por isso que eles chamam a gente de neuroatípica, e em alguns aspectos eles se conversam, dialogam com o autismo. Então, o que acontece? A gente não tem uma precisão dos nossos sentimentos, e a gente não consegue gravar coisas que não são muito importantes para a gente. Uhum, uhum. Né? Tipo, a gente, mas assim, não é uma coisa que é consciente, é uma coisa inconsciente. Sim. Né? Por exemplo, hoje eu deixei meu Apple Watch no caso. Tipo, e aí eu falei assim, caramba, meu, meu Apple Watch ficou hoje. Será que alguém roubou? Eu falei assim, não, ficou em casa. Sim. Sim. Então, essas coisas, a gente não consegue lembrar as coisas, a gente, na hora de escrever... Tem dificuldade de concentração. Total. A não ser que seja um assunto do nosso interesse. É, eu ia falar que daí tem o hiperfoco também, né? Exato. Então, assim, coisas do dia a dia, esquecer chave, óculos, guarda-chuva, essas coisas são rotineiras do TDAH. Mas isso são sintomas. Sim. Por exemplo, o ruim do TDAH, normalmente as pessoas, elas demoram um pouco para diagnosticar por conta disso. Porque ele tem muitos sintomas. Às vezes a pessoa acha que é dislexa. Que pode ser confundido com outras coisas. Exato. Às vezes na hora de escrever você fica trocando muito. E aí você fala, ah, é dislexia. Mas aí, trata como dislexia e depois vê que não é isso. Não é. Então, o TDAH é um diagnóstico mais complexo porque ele vai em muitas habilidades da pessoa. Mas principalmente na habilidade de sentimentos. A gente não consegue... Claro que cada TDAH diferencia de uma forma. E eu sempre sugiro para as pessoas procurarem um especialista, né? Eu não sou, eu sou paciente. E curiosa, né? E curiosa, né? Como paciente, você vai atrás de saber mais, né? É, para me entender no mundo também, né? Sim. Então, por isso. Aí agora eu consigo falar desse assunto, consigo nomear e estou me medicando também. E aí eu percebo que eu tenho evoluído bastante, assim. Mas tem uma outra coisa que é muito importante falar, que quem tem TDAH consegue facilmente identificar outras pessoas que têm TDAH. É mesmo? E aí eu vou nos almoços e assim, tipo, meu, um minuto conversando com a pessoa. Aí minha terapeuta falou, Inês, para de tirar as pessoas do armário do TDAH. Do armário do TDAH, muito bom. Por dizer, é tipo assim, tanto é que muitos médicos, eles têm TDAH também. Porque é muito, assim, é muito fácil, é muito comum e é muito fácil para a gente identificar. Porque é muito peculiar e é uma série de coisas, assim, que a gente já... É TDAH. Vai fazendo um check, assim. É, né? E eu faço na... TDAH. Na minha mente. Teve uma pessoa que estava almoçando na mesa, assim. O evento é importantíssimo. E aí o sol começou a bater, assim, numa posição que me incomodou muito. A gente tem sensibilidade à luz muito forte, né? Tanto é que muitos acidentes de TDAH acontecem à noite. E quando, tipo, está ouvindo música também. A gente tem uma parte sensorial, assim, bem interessante. Aí aquela luz começou a me incomodar. E tinha um outro cara que eu já tinha observado o comportamento dele, assim. Que eu falei assim, esse daí provavelmente é dos nossos. Porque estava incomodando ele também. É, e aí eu peguei, olhei pra ele. E aí ele... Não adianta, Inês. Eu já tentei. Eu sou engenheira. Eu já vi aqui como fechar. Não dá pra fechar. Caraca. É só a gente mudar de lugar. Aí eu falei assim... Ah... TDAH. Ele falou assim, será, Inês? Aí eu... Ai, não... Que isso aí eu vou tirar você do armário do TDAH. Procurei um profissional. Mas, olha, procura, tipo, hoje. É assim. E aí...